O Boa, Descontração, Energia, FM TV, um show de vídeo. FM TV, de segunda a sábado, na Rede Manchete. Ano 1. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o show de Michael Jackson, que você pode assistir ao vivo em Los Angeles. Mas o papo agora é Parada Musical. No Brasil, o primeiro lugar está com o Menudo, com a música If You're Not Here. Enquanto nos Estados Unidos, segundo a revista norte-americana Billboard, o primeiro lugar é de Ray Parker Jr., com o tema do filme Ghostbusters. Agora a gente vai falar sobre o show de Michael Jackson. Você pode ser um dos dois convidados da FM TV para assistir ao vivo em Los Angeles. Basta escrever para a Caixa Postal 75, programa FM TV, Rio de Janeiro, Rede Manchete de Televisão.